Ó, então, gente, pra fazer essa bolsinha é muito simples. Você vai cortar quatro pedacinhos de tecido de sua preferência. Aqui eu tô usando o 100% algodão. Ó, 15 por 12, quatro vezes. Ó, um, dois, três, quatro. Você vai também precisar cortar uma faixinha de 18 por 12. Depois você vai dobrar aqui, ó, e vou passar duas costurinhas aqui, ó, aqui embaixo. Vou costurar em seguida, eu vou virar essa parte. Você vai precisar também de dois pedacinhos de tecido de quatro por três. E dois pedacinhos de entretela, aquela entretela que você encontra em armarinho, que faz gola de camisa, punho de camisa. Em uma parte você vai fazer essa marcação aqui, ó, dois e meio, dois, um e meio e dois. Tá vendo aqui? Vou precisar também de um zíper de 10 centímetros, um cussou, um cussou e um mosquetão de um. O cussou, um mosquetão e um montana você encontra lá na loja Arte de Paninho, tá? Loja Arte de Paninho entrega pra qualquer lugar do Brasil. Eu vou deixar o link da loja Arte de Paninho aqui embaixo. Gente, esse cussou aqui é maravilhoso. Depois eu vou pegar um pedacinho da montana e vou colocar aqui, ó, pra fazer um charme. Lá na loja você também vai encontrar tesouras, encontrar tesouras e todos os acessórios pra você aí fazer o seu artesanato, a sua costura criativa. Tá bom? Bem, e agora vamos deixar de conversa e vamos fazer. Ó, prontinho. Eu vou pegar aqui meu zíper e vou fazer uma extensãozinha. Eu vou dar um corte aqui, ó. Pego aqui, ó. Entro. Tá vendo aqui? Aí, agora eu vou pegar aqui, ó. Vou passar uma costura aqui e vou virar. Eu vou fazer esse procedimento dos dois lados. Aqui e aqui. Ó, prontinho. Fiz a extensão. Aí, agora, vamos para o passo seguinte. Fiz a extensão. Aí, aqui, eu vou achar o meio. Eu vou marcar aqui, ó. Aí, agora, eu pego uma parte. Eu vou vincar aqui, ó. Eu vou dar um pique aqui, ó. Aí, agora, eu pego esse zíper. Aí, agora, eu pego aqui, ó, meu zíper. Ponho aqui, ó. Pique com pique. E vou costurar. Feito isso. Aqui, eu peguei uma meia argola. Fiz aqui, ó. Uma faixinha. Tá vendo aqui? Essa meia argola, você também encontra lá na loja de paninho. Você vai encontrar o cursor, a meia argola, o zíper. Aí, eu ponho aqui, ó. E vou costurar. Mais ou menos, um dedinho, tá, gente? Ó. Ó, prontinho. Prendi aqui a meia argola. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. Meu forrinho. Põe aqui, ó. Direito com direito. Vou costurar. E, em seguida, eu vou rebater, ó. Sempre a outra costura me serve de guia. Pego aqui e vou costurar. Ó. Aí, aqui, eu abro e vou rebater. Ó. Ó, tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Eu vou dobrar. Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Um pique. Ó. Põe aqui, ó. E vou costurar. Ó. Prontinho. Feito isso. Tá vendo aqui? Vou reservar. E vamos para o passo seguinte. Ó. Prontinho, gente. Ó. Passei uma costurinha aqui. Rebati e chegou nesse resultado aqui, ó. Aí, agora, você vai pegar essa parte daqui, ó. Essa aqui tem a minha argola, não. Essa aqui, ó. Aqui, eu fiz essas marcações aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem a entretela. E aqui, eu vou recortar. Eu vou pegar aqui, ó. E vou recortar formando, é, uma moldura. Ó. Prontinho. Recortei aqui, ó. Aí, agora, eu vou no ferro e vou jogar essas partes pra cá, ó. Eu vou passar. Vou no ferro e vou passar. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Passei no ferro e chegou nesse resultado aqui, ó. Aí, agora, eu vou virar essa parte aqui, ó. Pego aqui. Vou marcar aqui, ó. E essa parte, eu também vou vazar. Risco aqui. Essa parte, eu também vou vazar. Eu vou pegar aqui, ó. Feito isso, aí, eu vou dobrar essa parte aqui, ó. Eu vou no ferro e vou passar essa aqui também, ó. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Então, gente. Aí, aqui, você coloca um pedacinho de plástico cristal, tá? Eu não tenho. Eu vou colocar esse translúcido. Eu vou pegar aqui, ó. Ponho aqui. E vou passar uma costurinha aqui em toda a volta. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. E aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês esse projetinho dessa bolsa antifurto que tá fazendo o maior sucesso. Caso você queira adquirir essa aula, eu vou deixar o link aqui embaixo. E você pode fazer de qualquer parte do Brasil ou do mundo. Basta só você ter acesso à internet. Você pode fazer do tablet, do computador, do celular. O vídeo é gravado, editado com o molde em PDF em tamanho real. Olha como ela ficou maravilhinda. E você não pode perder essa aula, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E será um prazer ter você lá na aula. Vem fazer essa aula comigo e eu te espero lá. Gente, também quero mostrar pra vocês o projeto dessa mala para máquina de costura com rodinhas. Aqui, ó. Você pode colocar a sua máquina. Olha como esse projeto é maravilhinho. E você guarda a sua máquina aqui bem bonitinho e leva pra onde quiser. Isso aqui é um curso. Ele é feito por módulos. As aulas são gravadas e editadas, tá? Lá você vai encontrar a lista de materiais, lista de fornecedor, tudo bem explicadinho. Ó, onde comprar o carlinho e você pode fazer aí no conforto da sua casa, em qualquer lugar do mundo. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Gente, coloquei aqui o plástico translúcido. Olha essa parte. Tá vendo aqui? Fiz uma limpezinha. Aí, agora, vamos para o passo seguinte. Fiz essa parte. Aí, agora, eu vou pegar essa aqui, ó. Eu vou passar uma costura aqui, aqui e aqui, ó. E vou deixar uma abertura aqui para virar. Ó, prontinho. Passei uma costura em toda a volta e aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou virar essa parte e vou no ferro e vou... Ó, prontinho. Essa parte, agora, eu vou no ferro e vou passar uma costurinha aqui na bordinha. Eu vou fazer isso e mostro para vocês. Prontinho, gente. Fui no ferro, quebrei todas as costuras aí. Aí, agora, eu vou passar uma costurinha aqui, bem na bordinha. Ó, prontinho. Aí, agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Põe aqui e vou passar uma costura aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Ó, prontinho. Aí, aqui, tem um bolsinho, ó. Para você colocar um cartão, não sei. Tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou pegar aqui assim, ó. Vou centralizar todo mundo e vou passar uma costura aqui em toda a volta. Ó, prontinho. Passei uma costurinha em toda a volta. Aí, agora, eu vou virar aqui, ó. Ó, feito isso aí, agora, eu vou passar outra costura aqui, ó. Para fazer o acabamento. Não precisa de viés, tá vendo aqui? Aí, vai ficar tudo embutidinho. Aí, agora, eu vou costurar. Ó. Ó, prontinho, gente. Passei a costura aí, agora, eu vou virar essa parte. Ó, prontinho, gente. Aí, agora, fica assim, ó. Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó, o meu Montana. Que você encontra lá na loja Arquipaninho. Você vai, ó, acertar aqui, né. Vou abrir aqui, ó. Vou cortar uma faixinha. Aproximadamente 35 centímetros. Aqui, eu vou pegar essa outra faixinha aqui, ó. Ó, eu vou colocar um repeat aqui e mostro para vocês. Ó, então, gente. Aí, agora, eu vou fazer o puxadorzinho de Montana. Olha como é que fica maravilhindo, ó. Eu vou pegar aqui meu alicate, ó. Vou furar aqui, ó. Aí, aqui, eu vou pegar o meu repeat duplo. Que você encontra também lá na loja Arquipaninho. Tudo você encontra lá, tá? Pego aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó. No meu balancinho. Lá, você também vai encontrar a matriz e vai encontrar também o balancinho. Olha isso. Tá vendo aqui? Ó, aqui eu corto na diagonal para dar um charme. Olha isso, como fica, gente. Tcharam! E lá, você vai encontrar várias matrizes, ó. Você vai encontrar matriz de botão emantado duplo. Você vai encontrar matriz de conchete 9. Você vai encontrar, ó, vários cursores. Tem, ó, cursor do Mickey. Tem esse cursor aqui, ó. Que ele é já gravado. Tá vendo? Feito à mão. Tem aqui, ó. De coraçãozinho. Então, você vai encontrar vários cursores. Você vai encontrar também o botãozinho emantado duplo, ó. Tem o número 14 e o número 18. Se você comprar a matriz número 18, ela tanto serve para o botão 18 como para o botão de número 14, tá? Então, vou separar aqui. E agora, vamos fazer a alcinha. A alcinha é o mesmo procedimento. Você vai pegar aqui, ó. Eu vou entrar aqui. Ó. Deixa eu só tirar mais um pedacinho que tá muito grande. E aqui, você põe aqui por cima. Ó. Tá vendo aqui? Feito isso. Deixa eu tirar essa parte aqui. Você vai pegar, ó. O alicate. Também você vai encontrar lá na loja. Ó. Aí, aqui você coloca o seu ribite. O outro lado, você faz assim, ó. Aí, aqui você... Está pronto a sua alcinha de mão. Aí, põe aqui, ó. Ó. Olha como é que fica o charme. Ó. Aqui, tá vendo aqui? Aí, aqui, ó. Você põe um cartão aqui, ó. Tá vendo? Aqui assim. Olha isso. Então, todos os materiais você vai encontrar lá na loja Arte Paninho. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.